Fala galera, Vandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tô bem, tô bem, tô bem, dá pra ver daqui, tô vendo daqui, tô vendo daqui, dia aleatório da sua semana Dia que você se lembra do Anhalo, lembra do Anhalo? O pincel Anhalo que vai esvaziar toda a água do mundo, guarda na sua cabeça, se é real, vai acontecer, sim Esse aqui também é o melhor canal de games, com as indicações de games pouco conhecidos, sim Pediu uma indicação de jogo lá pra galera e mandaram o que? Uma indicação? Não, já me deram logo um jogo que eu quero compartilhar aqui com vocês Para de me mandar esse jogo, velho, não quero mais jogar com vocês não Queria jogar, achar uns amigos pra jogar aí, mas só acho doido, só acho maluco Então se você não quiser fazer um co-op nesse jogo, como eu, que não quero, faz o que? Deixa sua pergunta aqui pra aparecer no vídeo, sim Manda o seu próximo o Anhalo, só clicar, deixar sua perguntinha Aproveita e me segue no Instagram, porque lá eu faço um SBS extra Sim, todo dia eu deixo uma perguntinha lá, respondo a pergunta da galera, tá bom? E é isso, vamos tirar todas essas... Jogo maldito Vamos tirar todas essas dúvidas Duvidosas Mas a pergunta aqui do Scott McCall Você acha que o Shiki ainda vai aparecer na obra? Qual nível ele teria? Yonkou ou o Rei dos Piratas? O Rei dos Piratas é bom Bom, tem espaço pro Shiki agora? Eu acho que o Shiki, ele é um personagem problemático por conta da fruta dele, sabe? Que permite que ele voe Ele é um pirata, ele poderia ir pra qualquer lugar com essa fruta Passar pelo novo mundo muito facilmente Por isso que ficou um pouquinho restrito, eu acho, a flashbacks, né? Mas também ao filme Strong World Pode ser o Homem Marcado Pelas Chamas? Pode ser Pode ser a figura que visitou o Crocos? Também Mas colocar o Shiki agora eu acho um pouquinho complicado Porque a gente tá num momento que, após o ano, entramos numa nova era Como se fosse voltado para os piratas da nova era Você trazer aqui o Shiki e o Leão Dourado como um possível antagonista Complica um pouquinho as coisas Agora a briga aqui é o Shanks, o Buggy, o Barba Negra e o próprio Luffy São os novos Yonkous Então não faz muito sentido trazer o Shiki como um antagonista aqui A não ser que ele, sei lá, seja um aliado Só que o problema disso também é que acaba quebrando aquela coisa do Strong World, né? Do final e tal Não é canônico O Luffy pré-Timescape venceu o Shiki e não dá Qual o potencial dele? Eu acho que ele tinha o mesmo potencial que essas figuras aí Yonkou, Barba Branca, o Roger Não era tão poderoso quanto eles Mas tem umas passagens dele que são bem legais, né? O Capítulo Zero mesmo fala que ele luta contra o Sengoku e o Garp Ele é derrotado pelos dois juntos Então o cara era forte pra caramba Então facilmente ele teria o nível de um Yonkou Yonkou fala ali Big Mom, o Kaido Que pra mim também são figuras que poderiam lutar de igual pra igual Com o Roger e com o próprio Barba Branca no seu auge Vencedor? Aí já vai mais pelo favoritismo Eu apostarei ainda no Roger e no Barba Branca Marcelo da Silva 1982 Ele queria um vídeo falando sobre a saudosa Manchete e seus animes e tokusatsu Gostaria muito de um vídeo sobre Cavaleiro do Zodíaco E sobre por que ele envelheceu mal Eu acho que vale fazer tipo um documentário Mou de vontade de fazer um documentário sobre a chegada dos animes aqui no Brasil Mas pegando essa época, a era de ouro ali da Manchete Que foi o start, a fagulha pra ver grandes séries que formaram novas gerações Se não tivéssemos Cavaleiros do Zodíaco Não teríamos Dragon Ball, não teríamos Naruto, não teríamos Kimetsu no Yaiba Que são séries que formaram novas gerações de fãs Então tem uma grande importância Um dia eu vou ver se eu faço um documentário sobre isso aí Pegar toda a galera que trouxe os animes daquele período e tal Umas entrevistas que ficaria bem legal, né Agora sim, por que Cavaleiros envelheceu mal? Cavaleiros, convenhamos, vale muito a pena você ver ele ter pelo mangá O anime ele é ruim, né E o Kurumada ele não é muito bom Vou ser sincero pra vocês, tá Eu amo Cavaleiros de paixão Mas eu não sou clubista com nenhuma série Eu sempre trago alguns pontos que eu acho que vale a pena melhorar O One Piece também tem disso, antes que você fale, né O One Piece tem o problema das mortes e tudo mais O Gear 5 que acaba sendo um deus ex-máquina Só que Cavaleiros do Zodíaco, o Kurumada em si Ele é um pouco ruim na composição de lutas, né Eu não gosto Cavaleiros, eu amo tudo que o Kurumada não põe a mão Então você tem lá Lost Canvas Lost Canvas Gaiden é um absurdo Absurdo, cara Quer ver Cavaleiro de Ouro vai ver o Lost Canvas Gaiden Albafica de peixes Régulos de leão É um absurdo, tá bom Procura esse mangá aí, você vai adorar, você vai amar Então a série em si, ela já não é tão legal assim Ela tem aquela coisa meio arrastadona, né Perde um pouco do dinamismo E o anime, ele precisava realmente passar por todo Uma atualização, um Kai Igual o Dragon Ball Kai ali Uma atualizaçãozinha pra deixar um pouquinho mais dinâmico Mais legal, acho que ficaria mais interessante Tá bom Hoje em dia não funciona muito bem Cavaleiros Porque as pessoas vão, conhecem e tal Mas não é aquela série que talvez marque tanto Quem que marca? Os Veiyot Galera que não aceita que pode falar mal de Cavaleiros Eu amo Cavaleiros Reconheço toda a importância Sem ele não estaria aqui Mas Kurumada ele não é tão bom assim Como escritor Principalmente na parte de combate É uma metal shonen, né Então Acaba pecando um pouquinho nesses pontos aí Do poder da amizade E ser superior a tudo Beleza? Vamos ver se eu faço um documentário aí Sobre a TV Manchete Pode deixar O Geovan J O Pell é o homem com a marca de queimadura Fiquei curioso agora Nossa, VEDAL Você tirou isso daí, mano Por causa da bomba? Por causa da nuque Que ele tancou no peito lá? Não tem muito Nunca muito bem o Pell ser o homem marca Tipo Não tem qualquer sentido na verdade, né Cara, tem um navio negro no novo mundo Criar redemoinho E tá com um road polyglyph Ele era um guarda da Vivi Inclusive ele apareceu, né Em outros pontos da trama aí Mas Dá um recatinho isso aí, velho Maravilhoso Não é canônico Mandou aqui Se torna real Toda vez que eu dou risada De qualquer coisa Vai acontecer Barba negra Fruta do hipopótamo É real Vamos lá Lloyd Ninja Verde No último SBS aí Eu dei uma ideia pra ele Uma eureca que surgiu, né Se o Joy Boy original morreu Com o seu sonho sendo realizado Que era Os indestrutíveis polyglyphes surgirem Com o Roger vendo o polyglyphes Surpreendendo com a enorme força de vontade Dos sonhos dele Ao ver que o mesmo foi capaz De gerar essas estruturas indestrutíveis Com seus sonhos Ao custo da sua vida O problema é que a gente tem O ano, né Dito ser o lugar que foram feitos E criados os polyglyphes A parte deles serem indestrutíveis Tá muito atrelado A outra coisa que também É forjada em um ano O Kairoseki Kairoseki As pedras do mar Até o presente momento Não vimos ser destruído Lembram da gaiola do Doff Quando chegou naquela torre de Kairoseki Não cortou Não sei porquê É indestrutível mesmo Aí você fala Ah, a GT do Smoker quebrou Mas é só a pontinha Que tem Kairoseki Não é ela inteira Por que o Zoro Então não tem uma espada De Kairoseki Seria o Supra Imagina Pegar uma espada de Kairoseki Que é absurdo Que seria Mas eu acho que tá muito Atrelado a isso Agora Por que são indestrutíveis Aí meus amigos Entramos na palavra sagrada Da Pyrobloína Pyrobloína Já ouviu falar da Pyrobloína Pyrobloína é o que mantém As nuvens do céu É uma coisa gerada Por vulcões submarinos E também é o que dá origem Às pedras do mar O Ganfau nos contos Da Ilan Skypie E por que que eu estou falando disso Porque o ano tem o que? Um vulcão enorme Se você for ver inclusive A cena onde aparece eles Fazendo ali os poneglyphes Parece que eles estão Dentro do vulcão Tem aquela cena vermelha Como se estivesse lá Então eu acho que eles usam A Pyrobloína Pra deixar indestrutível Tá bom? E pode ter alguma outra conexão De por que isso enfraquece Os usuários Das akumazumi Tudo tem uma explicação científica Apesar da ideia ser muito legal E o Roger Chegou em Lodestar Isso aqui é importante O Roger não sabia ler os poneglyphes Mas ele chegou em Lodestar E lá ele Escutou com a voz de todas as coisas A última pedra falando com ele Ou seja Faz a gente se questionar Se lá o teu realmente existe E o Roger não era louco Por que? Quem conversa com pedra, não é? Imagina O cara louco Achou que a pedra falou com ele E falou Tem uma ilha Procurou Não achou nada Espalhou Falou Tem uma ilha lá E eu descobri isso através de uma pedra Que me contou Então Pode ser que Lodestar não exista E o Roger só era maluco De pedra Que piada ruim João Paulo Pereira João Paulo Pereira Antigamente Antigamente Tínhamos essa ideia Tipo um pão Tipo um pão Tipo um pão Se tá com ele Talvez não seja o tesouro Do Capitão John O que pode ser? A joia da coroa De Ratnozu O que é? Curioso né Porque Se você for ver Os piratas Rocks E outros piratas Que saíram de Ratnozu Foram lá pra God Valley Justamente porque Os nobres Tinham pego Esse tesouro Que eu também achava Que era um Poneglyph Agora eu fiquei na dúvida né O que que pode ser Tão importante Pra ilha pirata Assim Ao ponto de mobilizar Tantos piratas Em direção a God Valley Pode continuar sendo Um Poneglyph? Pode continuar Né Mas como tem agora No navio aí Com o homem Marcado pelas queimaduras Pode ser alguma coisa nova Independente disso Muito legal Você conectar A joia da coroa Com o tesouro Do Capitão John E faz muito sentido O bug Ir pra lá Tá bom? Pergunta do Marco Véio 13 O homem da cicatriz De queimadura O pirata do tapa-olho Que o Oda menciona E o Shichibukai Que o ex-derrotou São a mesma pessoa Só se o PEL Shichibukai Em algum momento E tá com o tapa-olho Da onde o cara Tirou o PEL Bastante pergunta aqui Do homem Marcado pelas chamas Né Mas eu acho que sim O antigo Shichibukai Que o ex-derrotou Faz muito sentido Ser esse pirata infame Quem cabe aqui Alguém completamente novo Ou alguém já conhecido Pode ser alguém novo, né Mas faz muito sentido Tem conexões, né O Shichibukai Tem os Yonkou Uma vaga Talvez esse Shichibukai Virou Yonkou E o Shanks Ainda tomou o lugar dele Agora O homem com o tapa-olho Eu acho que vai ser o Luffy No final da série Pra quem não conhece Essa lenda Esse mito Mito não Isso é verdade, né O Oda disse uma vez Que perguntaram Por que ele não usava Não tinha um pirata Com perna de pau Tapa-olho O que são aquelas Características marcantes De piratas Na mitologia Nas lendas E o Oda disse Que ele queria compor A história De um garoto Que chegaria lá Que se tornaria realmente Um pirata Com tapa-olho E quando isso acontecesse A história caminhava Para o seu final O Luffy Com tapa-olho No final da trama Seria visualmente Irado E pode ser ele Mas de repente O Oda fala Não quero mexer Porque tem um monte De bonequinho Vendendo Vamos fazer com Tapa-olho Muda Ninguém vai querer O Luffy Sem tapa-olho Tem isso Isso é verdade Galera Porque não é o Oda Que decide Vai mexer Em design De personagem Tem toda essa galera Por trás Calma lá Calma lá Yamato Aquele cabelinho verde Dela lá Bonitinho Por que? O que estava vendendo muito? Kimetsu Noyaba Tem que sacar isso daí Kimetsu Noyaba vendendo Aqueles cabelos bonitos Yamato tem que ter O cabelinho De Kimetsu Noyaba Para vender boneco Então tem todas Essas coisas Todas essas questões Para se levar Qual que era a pergunta Mesmo? Ah sim Então pode ser O Luffy O homem com o tapa-olho Como pode ser Alguém completamente novo Eu adoraria Que fosse o Luffy Faz muito sentido Mas por que não ser Barba Negra Ou o próprio Barba Negra Já foi deseada Inclusive com o tapa-olho Também Tem que pensar nisso daí Teve um rascunho dele Original com o tapa-olho Temos o Zoro Temos E Musa Ma Mas Musa Ma Tem os dois oinho Luffy Seria bem interessante O homem marcado Com as chamas Talvez não seja Um personagem assim Tão importante Quanto Imaginamos Talvez né Vamos esperar Uma pergunta aqui Do Erlon Pedro Ele tem uma dúvida E uma teoria É possível que o som Dos tambores da libertação Tenha sido gravado Em um tono ideal Durante o século perdido E este artefato Tenha sido encontrado E usado 200 anos atrás Resultando no despertar Do gigante de ferro Além do que Willie Gallon Poderia ser a pessoa Que tocou esse tono ideal Visto que teve Seu destino final Em uma ilha do céu Olha O Willie Gallon O físico Por trás daquela Frase marcante Que o Vegapunk Acaba replicando Bem parecida Sobre Tudo nesse mundo É possível Quando desejamos Alguma coisa Desse nível Eu não acho Que ele estava No St. Breeze Tá bom A passagem dele Parece ser um pouquinho Mais antiga Eu não acho Que ele fazia parte Do navio em si E não estava vivo Há 200 anos Eu acho Que o Willie Gallon Pode acabar Sendo a pessoa Por trás Da criação Das Akumas No Mi O que faz Muito sentido Porque a frase dele E a do Vegapunk Sendo parecidas E o Vegapunk Contando pra nós Que as frutas Nasceram do desejo Das pessoas Pode ser descartado O Willie Gallon Criador das Akumas No Mi Lá do século perdido Bastante sentido Agora a outra Questão em si Pode ser um tono ideal Que tocou os tambores Da libertação Talvez nem precise De um tono ideal A gente já tinha As danças Em Skypie Que representavam Sons do tambor A primeira vez Que escutamos Som do tambor De libertação A mesma onomatopeia É lá É na dança Dos lobos Lá com o Luffy Você vai ver Que é a mesma onomatopeia Então em Skypie É a primeira vez Que escutamos Esses ritmos Sendo tocado Tá bom Pode ser Que tenha se propagado Talvez um tono ideal Faz muito sentido Não dá pra descartar Eu acho Que isso pode ter Alguma importância Futura Porque o Oda Simplesmente descartou Os tono ideal E eu acho Uma tecnologia Simplesmente magnífica Porque é o mais próximo Antes do Vegapunk surgir É o mais próximo Que tínhamos chegado De algo que replica Um poder de Akuma no Mi Algo que guarda Um poder de Akuma Você tinha Fala Mas você tinha também Aquele que pega energia Que explode Que guarda vento Que guarda um monte de coisa A tecnologia do tono ideal É muito legal Só que o Oda Ele simplesmente deixou de canto Tem algumas coisas assim Que me incomodam Inclusive que o Oda Deixa de canto Mas que são super interessantes Tono ideal Os caçadores de recompensa Que poderia ter explorado Um pouquinho mais Mas nem era Sua pergunta sobre isso Mas um tono ideal Por que não? O que ativou o robô Mas será que somente o som Conseguiria replicar A energia do Deus Sol? Ou isso está diretamente ligado Realmente ao poder Que emana do seu coração? A energia solar Eu acho que o Reino Antigo Era um lugar movido A energia solar E por isso que o Vegapunk Fala que essa energia Está em todo lugar É a luz do Sol Energia solar Só que ainda não vimos O Luffy também lutando Durante a luz do Sol Que misterioso isso pra caramba O Negred está coberto de nuvens E o ano foi durante a noite O que o Oda está preparando? Está preparando que o Luffy Quando lutar durante o Sol total Ganha esse poder? Será que todas as lutas do Luffy Daqui até agora Vão ser sempre à noite Vão ser sempre escondidinhos? E aí ele quer fazer Tipo um plot twist Está lá lutando contra o Barba Negra Escuridão total Começa a nascer o Sol O amanhecer vem surgindo E esse amanhecer Energiza o Luffy E aí temos a forma final Do Deus Sol Meu único problema com isso É como o Oda Vai fazer o Luffy lutar Daqui até o final da obra Sem ser com o Sol aparecendo Meio complicado, né? Mesmo assim seria uma sacada E tanto aí Se o Sol energizar o Luffy Da hora, né? Mas é isso Bastante pergunta respondida Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Manda suas perguntas Pouquíssimas perguntas aqui Estão perdendo a vontade do SBS Vocês não querem descobrir Os segredos do mundo Manda aí que uma hora aparece, pô Tá bom? Obrigado se você chegou até aqui Um salve especial Até a próxima Vem por assistir Fui Vem por assistir Vem por assistir Vem por assistir